Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem vindos, hoje trazendo para vocês Resident Evil 1 do Playstation 1, bora conferir. O que é isso? Wow, o que um mansion! Captain Wesker, onde está Chris? Sim. Stop! Não abriu essa porta! Mas Chris... O que é isso? Talvez é Chris. Agora, Jill, você pode ir? Eu vou com você. Chris é nosso parceiro, sabe? Ok, deixe eu lidar com isso. Estou alerta! Um quarto de cozinha. Um quarto de cozinha. O que? O que é isso? O que é isso? O sangue. Jill, veja se você pode encontrar qualquer outra informação. Eu vou examinar isso. Espero que isso não seja o sangue de Chris. O que é isso? O que é isso? Olhe, é um monstro! Eu vou cuidar disso. O que é isso? Kenneth foi morto também. Talvez por esse criatura. De qualquer forma, vamos reportar isso ao Wesker. Wesker! Help me look for him, Jill. E não deixe esse hall para o tempo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não posso achar isso em todo. Me engança também. Agora é o momento de desaparecer. Eu não sei o que está acontecendo. Bem, não pode ser ajudado. Vamos procurar por ele separadamente. Eu vou ver a sala de ensino novamente. Ok. Eu vou tentar a porta na outra parte. Essa casa é gigante. Nós poderíamos entrar em problemas se nos derrubar. Nós devemos começar do primeiro pão, ok? Ok, e... Gil, aqui está uma corte. Pode ser útil se você, o mestre do deslocamento, vai com você. Obrigado. Talvez eu vou precisar. Escute. Se algo acontece, vamos nos reunir em esta sala. Esta vez, eu vou estar lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL